Aqui na nossa capital, nós temos, eu acho que a maior capital do país, em creches, né? Então, a violência é demais. E nós também temos uma carença, sim, de escola de tempo integral. Dias atrás, nós tivemos aqui alunos de 26 anos, né? Que ao invés de ir para a escola, voltava para casa, a mãe ia trabalhar, e eles faziam festas, né? Com menininhos de 10, 14 anos. Festas que há 10 minutos se atreveriam a fazer, mas eles não estavam fazendo. Isso não há necessidade de promover escola de tempo integral para essas crianças, ministro? Olha, nós temos uma parceria forte em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul em geral, né? Temos uma parceria forte com a secretária de Educação, que, aliás, é presidenta do Conselho Nacional de Secretários Estaduais, a professora Nilene. E, de fato, você tem razão. O governo federal colocou à disposição de prefeitos a contratação da construção de 6.400 creches no âmbito do PAC-2. Aliás, se você visitar o portal do Ministério da Educação, você vai saber para cada município do Mato Grosso do Sul e do Brasil quantas creches e pré-escolas cada município tem direito a construir com verba 100% federal. Ou seja, nós estamos dispostos a pagar pela construção de 6.400 equipamentos no país. No caso da escola de tempo integral, nós já estamos com 15 mil escolas com o programa Mais Educação, que estende a jornada escolar para o segundo turno. E estamos dispostos a antecipar a meta de 32 mil, prevista para 2014, já para 2013. Então, vamos fazer um empenho enorme para chegar a esses indicadores, para que a criança, primeiro, tenha a oportunidade de matrícula já em terra e idade. No máximo, mais tardar com 4 anos, a criança tem que estar na escola. 100% das crianças até 2016. E uma boa parte desde o nascimento. Nós sabemos que as mães, depois da licença maternidade, voltam ao trabalho e precisam de creches para si e para o desenvolvimento dos seus filhos. Porque a criança se desenvolve quando ela recebe estímulos adequados para se desenvolver cognitivamente e afetivamente. E a escola de tempo integral, pelo Mais Educação, é um outro programa importante do Ministério da Educação. Agora, a parceria no Mato Grosso do Sul vai bem. E nós estamos estreitando os laços com os prefeitos e com o governador para ampliar essa parceria. E nós estamos estreitando os laços com os prefeitos e com os prefeitos e com os prefeitos.